Salles, agora a gente vai à reportagem que você fez durante a manhã. Vamos lá. É que o prefeito de Terezina, doutor Pessoa, formalizou a escolha do pré-candidato a vice na chapa da reeleição. O ex-vereador e empresário Ricardo Bandeira do Avante foi apresentado hoje em evento da pré-candidatura. Veja. PRD, BL, DC e Avante reunidos para uma confirmação. Agora, a base de apoio para a reeleição do doutor Pessoa está com a chapa majoritária completa. E o nome escolhido às vésperas da convenção que acontece neste sábado é de Ricardo Bandeira, empresário, evangélico e ex-vereador de Terezina. Doutor Pessoa explica o porquê dessa decisão. A seriedade, a história, os passos dele na vida, a lisura dele na vida, a cidadania dele. Me emocionei, consultei alguns amigos, a minha família e eles disseram, não, vamos ajudar o doutor Pessoa, que tem sido uma pessoa muito grata à nossa família. Vencida esta etapa, os partidos agora se voltam para chegar à convenção com a melhor chapa de vereadores possível. Eu acredito que agora, com o convite do doutor Pessoa para que o ex-vereador Ricardo Bandeira passe a compor a chapa majoritária e seja seu candidato a vice, eu acredito que o Avante se fortalece, o Avante todo se fortalece e nós iremos eleger três vereadores nessas eleições. O RD está muito tranquilo, sendo bem conduzido, todos os partidos existem muitas arestas, muitas discussões, mas a gente sempre conduz isso e termina sempre no consenso. E no sábado a gente irá homologar as candidaturas dos 30, o nome de pré-candidato a vereador e a candidatura a prefeito para o doutor Pessoa. O partido se organizou, se estruturou, em breve terá aí aproximadamente 30 candidatos competitivos para na busca de duas ou mais vagas. Já o prefeito e o seu pré-candidato a vice mostram sintonia em busca da melhor estratégia de vitória. Nós já tivemos exemplos de pessoas que começaram com 1% e o candidato da preferência na época, de acordo com as pesquisas, estava com mais de 60%. E o candidato que estava com 1% nessas eleições. Então depende muito da população, depende das pessoas, depende do trabalho, depende das nossas propostas que nós vamos mostrar para a população. E esperamos ter esse reconhecimento, desse trabalho, dessa pegada de levar para as comunidades, para as vilas, a oportunidade, o empreendedorismo, muita coisa boa para que as famílias possam crescer, melhorar a sua renda e ser felizes com a sua família. A estratégia é trabalhar, trabalhar por Teresina, trabalhar, trabalhar, servindo a todos, mas principalmente as pessoas mais simples, servindo a todos. Então, meu perfil não é de ficar de braço cruzado e nem olhando para a televisão e muito menos com lerdeza. Meu perfil é de trabalho. Então, a dupla é Doutor Pessoa e Ricardo Bandeira, PRD e Avante. Antes de passar para o comentário do Salles, fazer aqui uma correção. Quando a gente acreditou o nome dos entrevistados, houve uma certa confusão. Foi acreditado Sérgio Bandeira como Ricardo Bandeira e Bruno Vilarinho como Ricardo Bandeira. A confusão foi até justa, né? Afinal de contas, Sérgio Bandeira é filho de Ricardo Bandeira. Sérgio Bandeira que foi secretário de comunicação, inclusive, né? Foi subsecretário de comunicação, Sérgio Bandeira. E hoje ele é pré-candidato a vereador pelo Avante. Pelo Avante, que é o mesmo partido do pai, o Ricardo Bandeira, que é o pré-candidato a vice Doutor Pessoa. Ou seja, são ali pai e filho na mesma missão, que é tentar se eleger.